Vou perder, mano! Mano, a minha equipe é ground, mas também é podre, mano. Não tenho um único ou um. Mano, fui em frente três vezes seguidas e abriu-se a porta. Oh my god! Quatro vezes, mano! Mano, estou com cheats! Aí estás! Mano! Mano, acertei as portas todas! Fui sempre no meio! Não estás a pé ainda! Mano, que clipe, mano! Que clipe! Fui sempre em frente e as portas abriram todas! Lindo, caralho! Que cena! Tchau! Tchau! Tchau!